Falar a respeito de arte, de cultura, porque hoje uma peça de teatro vai contar a história de uma mulher que através do seu sofrimento, por causa do seu sofrimento, acabou sendo considerada uma santa protetora. E essa peça vai contar a história, narrar a história de Santa Ágata. Quem tem as informações para nós? Gorete Santos, no local onde acontece a apresentação. Gorete, boa tarde para você mais uma vez. Boa tarde mais uma vez, eu sou a você, a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Exatamente, vai ser aqui no teatro 4 de setembro, hoje, a partir das 7 horas da noite, a história de Santa Águeda. Só fazendo uma correção aí, porque na verdade foi divulgado como Santa Ágata, mas é Santa Águeda. Essa história, na verdade, que conta a história de uma mulher que morava na Itália e que sofreu muito. Ela teve seis cortadas, mas a gente vai ter mais informações a partir de agora, em detalhes, com quem está contando essa história de fato, que é o Everton Moraes, dramaturgo. Estou também com o Diogo Carvalho, que faz a direção da peça. Essa peça, que na verdade tem uma promoção de uma ONG, que é a Fundação Maria Carvalho Santos, que é uma fundação que trata também das pessoas, das mulheres com câncer de mama, faz esse combate a essa doença que é tão grave. Everton, eu queria que você contasse um pouco mais pra gente essa história de Santa Águeda, que vai estar em cartaz hoje à noite. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos que fazem a TV Cidade Verde. O convite da Santa Águeda partiu da Sandra Loyola, que foi minha professora e amiga pessoal. A Sandra me apresentou o Diogo e eles me fizeram a proposta de escrever a história dessa mulher, que até então não tinha nenhuma dramaturgia sobre a vida de Santa Águeda. Eu fiz uma pesquisa de setembro até janeiro, que foi quando eu fechei o texto da Santa Águeda, entreguei pra eles e começamos esse processo de montagem. Santa Águeda, ela viveu no século III, já da era cristã, e era uma jovem da Catânia, de Sicília, uma italiana, que abraçou a fé, desde pequena, a fé cristã, numa época em que o politeísmo imperava em Roma. E ser cristão era motivo já de morte naquela época. E ela recusa os galanteios de um senador, de um cônsul romano, que é o quintiano. E diante dessa recusa, ela sofre as tormentas do martírio, como muitos que naquela época seguiram a Jesus Cristo e também passaram. E aí ela teve, como a gente disse, os seios cortados, o Diogo Carvalho. Eu tenho uma pergunta, eu inclusive conversava isso antes com o Everton também, o teatro é tudo ao vivo, né? As pessoas vão, vocês vão contar essa história no momento, e eu acredito que um dos momentos-chave dessa história seja justamente essa questão dos seios dela decepados. Como contar tudo isso sem efeito? Boa tarde. Dentro do teatro, o teatro nós temos essa possibilidade de criar. Então, juntamente com toda a equipe de direção, de atores, de iluminação, nós vamos criar um jeito de como será essa da captação dos seios da Santa Ágata, que vai ser de um modo generoso e de louvor a Deus. Porque Santa Ágata, na sua vida, juntamente com toda a sua fé, e acreditando naquele Deus vivo, como ela mesmo fala no seu texto, meu Deus é um Deus vivo, ela agradece a Deus até o final da sua vida. Qual que é a mensagem que deve deixar? É justamente essa de força, de superação? Santa Ágata, sim, a mensagem que ela deixa para todos nós é que sejamos essas pessoas castras dentro do nosso trabalho, dentro das nossas famílias, dentro do teatro, vivendo esse testemunho de fé, uma fé que vai além da morte, ou seja, uma ressurreição, acreditar que a partir daquele momento de decisão e de vivência com Jesus, com Deus, você possa ser feliz. Então, esperamos vocês hoje à noite aqui no teatro, 4 de setembro às 19h, para vocês verem a beleza dos atores que nós temos em Teresina. Está dado o recado, viu? A estreia, então, às 7h da noite. Muito obrigada ao Dico Carvalho, ao Everton Moraes também. Parabéns pelo trabalho, todos convidados. E a bilheteria, Joelson, vai ser revestida em doações justamente para a Fundação Maria Carvalho Santos, que faz um trabalho há muito tempo aqui em Teresina de combate ao câncer de mama. Joelson? Joelson?